Lá, 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 Teu caráter, conforme o Teu querer, comanda a minha vida, Pai. Abençoa a minha família, permeia o nosso ser, permaneça em nosso meio, faça-nos crescer. Alegria já passei, e barreiras eu venci, em todas as bênçãos de minha vida, eu agradeço a Ti. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos, a passar pelos espinhos. Sem me machucar, vem me acompanhar. O cor da vida, me mostrando a saída, faz de mim uma luz pra Ti, Senhor. Só tenho que agradecer, pelo Teu imenso amor, pela vida que me deste. Alegria já passei, e barreiras eu venci. Todas as bênçãos de minha vida, eu agradeço a Ti. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos, a passar pelos espinhos. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos. Sem me machucar, vem me acompanhar. Vem me acompanhar, o cor da vida, me mostrando a saída. Faz de mim uma luz pra Ti, Senhor. Faz de mim uma luz pra Ti, Senhor. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos. Pai passar pelos espinhos. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos. Vem me ajudar a andar em Teus caminhos. Faz de mim uma luz pra ti, Senhor Vem, vem Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Como gotas suaves de uma chuva de verão Eu recebo as bênçãos que alegram o viver Trazendo alívio, confortando o coração De Ti esta chuva sempre quero receber Quando em desespero ela vem me acalmar Quando sinto calor vem me refrigerar Pois é a bênção que vem de Ti, Senhor Derramada do céu pra alegria do pecador Que confia no poder do Teu falar Chuva sobre mim quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Tanto são os problemas que assolam o viver Como os temporais que atrapalham a visão Mas Tu me proteges e irás me proteger Mostra-me o rumo, dá-me nova direção E ao olhar para o céu Logo posso perceber Que o temporal se desfaz e a luz eu posso ver Esta luz é o sol do Teu perdão Que me afasta do mal e dissipa a escuridão Libertando minha mente e o meu querer Chuva sobre mim quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Chuva sobre mim quero receber Eu quero receber Chuva de bênçãos do Teu poder Sei que posso receber Tua palavra me diz Tua palavra me diz Que o Teu amor jamais se afasta de mim Chuva sobre mim quero receber Eu quero receber Tua palavra me diz Do Teu poder Do Teu poder Sempre posso receber Tua palavra me diz Do Teu amor jamais se afasta de mim Não se afasta não Eu quero receber Tua palavra me diz Eu quero receber Tua palavra me diz Do Teu amor jamais se afasta de mim Eu quero receber Tua palavra me diz 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 Pelo mundo que estava perdido sofreu Eis a razão do viver E finalmente enchei uma razão, Senhor Razão porque meu coração se encheu de novo E tudo que faço não posso explicar Pois só sei que feliz cantarei a Ti Eis a razão do amor de Jesus Somos razão de obrigarem da cruz Pelo mundo que estava perdido sofreu Eis a razão do viver Eis a razão do viver Eis a razão do viver Eis a razão de Jesus Eis a razão do viver Eis a razão do viver Eis a razão do amor de Jesus 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 De Jesus eles arrasaram Somos bastão de homem Pregarei na cruz Pregarei meu jeito Pregarei sofrer Pregarei sofrer Eles arrasaram Quando penso nos espinhos Da coroa de Jesus Em todo sofrimento Suportado lá na cruz Mais uma vez o inimigo Derrotado foi por Deus Que exemplo de vitória Humildade e amor Tenho toda confiança Neste amigo redentor Que veio lá do céu Pra morrer em meu lugar Peço a Ele que me ajude A escolher o que é melhor E que o céu seja a recompensa Deste laço de amor Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com Ele farei proezas Serei o vencedor Pois eu tenho a segurança Tenho Cristo salvador Quero em meu dia a dia Fortalecer a minha fé Fortalecer a minha fé E ser vitorioso Como meu Jesus o é Pra provar a humanidade Que no céu existe um Deus Intercedendo por todos nós E que em breve voltará E que em breve voltará Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com Ele farei proezas Serei o vencedor Pois eu tenho a segurança Tenho Cristo salvador Mas às vezes nos vem Uma maré de problemas De Deus me afasto E perco a direção Que eu possa por pouco Retornar para a luz Que me leva para o céu Passos firmes com Jesus Numa luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis Com Ele farei proezas Se eu não pensei Eu não pensei Mas eu não tenho a segurança Tenho Cristo salvador Meu salvador Rei dos reis Não há luta sem vitória Nem barreiras intransponíveis Pois estou com o rei dos reis Estou com Deus dos impossíveis O maior que seja o seu sonho O sonho de Deus é maior Ele sabe o que você pede Mas o que Ele quer dar é melhor Ele sabe o que você pede E cabe em suas mãos Infinitos são os sonhos de Deus Pra você Em caminho escuro Você pede luz Deus dá o sol a você Nas ruas, nas praças Pede esmola Deus dá vida nova a você Pede um sorriso Pede um amigo Deus dá um irmão a você Pede conforto Pede riquezas Deus dá o céu a você Só Deus Supera seus sonhos Só Deus Quer dar sempre mais Muito mais Estouram as guerras Você pede abrigo Deus dá paz A você Em fome ou miséria Lhe falta o trigo Deus dá o pão A você Pede saúde Pede a cura Deus dá a vida eterna A você Pede ciência Sabedoria Deus dá o infinito A você Só Deus Supera seus sonhos Só Deus Quer dar sempre mais Muito mais Por maior que seja o seu sonho O sonho de Deus é maior Ele sabe o que você pede Mas o que ele quer dar é melhor Você hoje não pode entender Pois só pede o que cabe em suas mãos Infinitos são os sonhos de Deus Pra você Pra você Pra você Oh Pra você Pra você Oh Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Por maior que seja o seu sonho O sonho de Deus é maior Ele sabe o que você pede Mas o que ele quer dar é melhor Você hoje Você hoje não pode entender Pois só pede o que cabe em suas mãos Infinitos são os sonhos de Deus Pra você O sonho de Deus é maior Pra você Pra você Pra você Tudo gastou A esperança acabou Não lhe resta mais futuro Não lhe resta mais futuro O presente é a dor Mas alguém lhe falou De Jesus o Senhor E ouvir é o bastante Pro milagre do amor Foi assim que Cristo Curou almas perdidas Fez o céu se mover Pra assar as suas feridas Quem espera ver o céu se abrir Apenas quando o mundo acabar Pode não reconhecer o Senhor Se um milagre hoje não experimentar Pois o céu se abre agora Para quem quiser A fé conduz o homem A salvação E ainda que morra Salvo estará Pois na mão de Cristo entrega O coração Impossíveis questões Que superam Que superam a razão Não se pode explicar Ou chegar a solução Necessitam de um Deus De impossíveis ações Como abrir o mar vermelho E da salvação E da salvação E da salvação E da salvação Não se pode entender Não se pode entender Na mente humana O anjo do Senhor Pra salvar Pra salvar A quem o ama E da salvação 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 Quando nos unimos A alguém Em plena convivência Conhecemos sua casa Sua maneira de agir Não é diferente com Jesus É preciso conviver Pra poder reconhecê-lo Quando Ele nos chamar Quem espera ver o céu se abrir A apenas quando o mundo acabar Pode não reconhecer o Senhor Se o milagre hoje não experimentar Pois o céu se abre agora Pra quem quiser A fé conduz o homem A salvação E ainda que morra Salve estará Pois na mão de Cristo entrega O coração Pois na mão de Cristo entrega O coração A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui o culpado Um dia numa estrada Alguém clamava Sentindo que bem perto Jesus passava Ouvindo a multidão Buscou ajuda Mas não pôde encontrar Alguém que o ajudasse Ninguém ouvia Os seus clamores Mas houve alguém que ouviu O clamor do sofrimento Jesus lhe disse Que queres que eu faça Meu filho Senhor que eu veja A luz do seu poder Abre os olhos Foi a palavra do Senhor Abre os olhos Sinta o poder do seu amor Abre os olhos Olhe para a luz Olhe para a luz Veja Jesus Abre os olhos Abre os olhos Muitos hoje andam Sem ver a vida Parece que no mundo Não há saída Não há saída Não há saída Estão perdidos Estão perdidos Dentro do tempo Abre os olhos Abre os olhos Olhe para a luz Olhe para a luz Veja Jesus Abre os olhos Abre os olhos Foi a palavra do Senhor Foi a palavra do Senhor Abre os olhos Olhe para a luz Sinta o poder do seu amor Abre os olhos Olhe para a luz Veja Jesus Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos E veja Jesus E veja Jesus É a mesma aragem Que levanta as folhas A mesma paisagem Da minha janela E os muros caiados Os motores ao longe E o machado Os ponteiros Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão De uma ausência E o vácuo que ela fez Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão De uma ausência E o vácuo que ela fez Existe no entanto Um bálsamo divino Que seca o meu pranto E amortece a dor Eis que apenas dorme Para logo despertar Quando enfim Cristo chama Para levar a sua cidade Para conceder a eternidade Todos juntos outra vez Bem-aventurados todos Que desde agora Que desde agora até o fim Dorme no Senhor Suas obras vão com eles Suas obras vão com eles Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor Será o fim de toda dor O fim de toda dor Bem-aventurados todos Que dormem no Senhor Os que morreram na esperança Da volta de Jesus Receberão a boa herança Partilharão de sua luz E nós os que ficamos Confirmemos nossa fé Pois Cristo é garantia O reencontro certo é Bem-aventurados todos Que desde agora até o fim Dorme no Senhor Suas obras vão com eles Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor O fim de toda dor Bem-aventurados todos Que dormem no Senhor O fim de toda dor 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 O amor Quer dar tudo para o filho Quer que ele peça mais Quero o seu melhor Quero o seu melhor Da sua vida se preciso Mas o filho não percebe Ignora tanto amor Insistindo em sofrer A alegria que persegue A alegria que persegue A alegria que persegue A alegria que persegue Olha agora para mim Jesus Cristo Jesus Cristo Salvador Lá na cruz Paguei o preço Pra lhe ver um vencedor Mas você não quer Você não quer Ignora meus ensinos Oh 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 Como o filho que não pede É aquele que não crê Que sou Cristo a me virar Todo aquele que acredita Em mim permanecer Fruto então dará A vida inteira Se permaneceres em mim E minha palavra em vós Perdireis o que quiseres E vos darei Se acreditares em mim E clamares em alta voz Os vossos pedidos Atenderei Meu tempo e meu caráter Medite em minha lei Sinta meu poder Agir em você Confiança você vai ter Pois é filho de um rei Peça então Vem a mim Eu vou ver você Vencei 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 Eu vou ver Vencei 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 Eu vou ver você se vencer Eu vou ver você, eu vou ver você Eu vou ver você se vencer Eu vou ver você se vencer Legenda Adriana Zanotto